Cuidado, cuidado! Deve ser, portanto, a graça, o encanto desta cidade. Vem, Lisboa, dona do fado, sabe que antigas, daquelas antigas, que fazem chorar. De uma garoa, que eu te ajudava. Doido, passe, para sempre, evitasse a perdida de mar. Essa na sua gavita, é mais de boa. De uma janela florida, trecoa. No raio de alto e de negro a salto, e tão cheio de fama, com este aspecto tão belo que tem o castelo, vizinho de alta. Vem, Lisboa, dona do fado, sabe que antigas, daquelas antigas, não fazem chorar. De uma canoa, que eu te ajudava. Doido, passe, para sempre, evitasse perdida no mar. Doido, passe, para sempre, evitasse perdida de 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 mar. Obrigado.